Viu este guarda-redes? Antecipa-se sempre ao perigo, mantém os seus colegas concentrados e faz com que a sua defesa esteja atenta durante todo o jogo. Você pode fazer o mesmo com a segurança online. Jogue em equipa e avise a área de cibersegurança perante uma situação suspeita. Se suspeitar, reporte. Juntos formamos uma defesa mais forte.